Faça igual esse pessoal aqui ó, de Janiobs, aqui no Paraná, né? Se você tem a soja, se você tem a pecuária, seja ela de gado, aves, suínos e você quer fazer um farelo, uma ração de altíssima qualidade, vem você também para a Zamp. O cliente optou aqui, por exemplo, a chegada da soja, o caminhão vem aqui e descarrega a soja nesse, o pessoal conhece como baia, né? Armazenamento, faz parte dos equipamentos da Zamp, tá? Essa parte de chupim, então essa rosca, né? Helicoidal, ele vai levar essa soja para os equipamentos da Zamp automaticamente, é tudo através de sensores, tá? Conforme vai precisando, vai acionando, né? Os motores e vai levando a soja para a máquina automaticamente. Esse cliente, ele tem uma produção de 360 kg hora, cada máquina dessa, as V3000, ela processa 120 kg, né? Então são três máquinas em linha. Provavelmente esse cliente vai aumentar, né? A produtividade. Então é simples, ele só vai adicionando máquinas em linha. Essa alimentação da soja é única, tá? É uma linha que vai alimentar todas as máquinas em sequência. Chega na primeira máquina, tudo através de sensores, vai passando, alimentando as máquinas automaticamente. Então depois que a soja é introduzida aqui na máquina, é feito no equipamento só, tá? É feito os dois processos. Primeiro, é feita a extração do óleo a frio, né? O óleo considerado extra virgem. Então, para você entender como que funciona a parte de decantação do óleo. Então o óleo sai da nossa máquina, ali, acompanha as máquinas, essa caixa de 36 litros. Então essa aqui vai ser a primeira decantação. É feito o processo de decantação por gravidade. A parte de coleta é a parte de cima, é a parte que tá mais limpa o óleo. Então daqui vai passar por uma primeira caixa, vai para uma segunda e para a terceira. Sempre coletando a parte de cima, a parte mais límpida do óleo. Então o processo, conforme vai enchendo aqui, ó, aqui o óleo já tá mais límpido, né? Já tá mais limpo. Então nessa terceira caixa, o óleo já tá totalmente límpido, pronto para armazenamento. O cliente aqui, ele optou, através de uma bombinha, ele fez uma encanação, ele jogou no armazenamento externo, que são caixas de 20 mil litros. Então quando vai fazer a coleta do óleo, é através de uma bombinha, ele joga no caminhão e o caminhão coleta o óleo. E no mesmo processo, aqui na frente, é feita a extrusão do farelo. O farelo, sim, é um processo por aquecimento. Ele trabalha em torno aí de 140, 150 graus, vai eliminar todas as toxinas, todos os fatores antinitricionais que tem na soja. Também acompanha nas máquinas da ZAMP, o chupim, as roscas helicoidais, que vai levar esse farelo para o resfriador, numa rosca helicoidal só. Então aqui tá sendo o transporte do farelo. E reparem, aqui é o resfriador. Depois que passou no resfriador, está em temperatura ambiente, e a granometria do farelo fica padronizada. O farelo você já pode utilizar, pode embegar, pode ensacar, que ele tá totalmente pronto. E através dessa rosca aqui, chamada helicoide, é jogado o farelo para armazenamento. Um galpão ao lado. Vamos lá dar uma olhada? Então aqui nesse galpão, é onde ele faz, tem a fábrica de ração, né? Depois do helicoide, já cai o farelo totalmente pronto aqui. Aqui ele já pode armazenar, pode embegar. Então aqui eles chegam com uma pá, joga no vagão misturador, mistura com todos os ingredientes que tem aqui na fábrica de ração, e já joga no vagão, e o vagão vai servindo para os animais, né? Então ficou bem automatizado, bem bacana, né? Então aqui nós estamos com o produto final. Dá uma olhada na qualidade dessa ração. Então aqui, geralmente em torno de 20%, 30% é o farelo de soja Zamp. Então olha a qualidade desses animais. Então tudo tá ligado no quê? A absorção. Você já viu falar em proteína bypass? Então aqui, o interessante do farelo da Zamp, que através de análise, se encontra em torno de 75% a 85% de proteína bypass. Isso o resultado vai mostrar no quê? Na qualidade dos animais. Então o que significa? Absorção da proteína. É aquela proteína que não é degradada no rumen, mas sim no intestino do animal. Então o animal vai absorver mais essa proteína e gastar menos energia. Então o farelo da Zamp, você vai encontrar uma grande porcentagem dessa proteína bypass. Vem você também para a Zamp, né? Entre nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos dispostos para conversar com você, tirar todas as suas dúvidas e você vai ver o benefício que é ter o equipamento da Zamp na sua propriedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho